Ebochada Carreta Ebochada Tangara da Serra, Mato Grosso Volume 3 Vem, 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 vem AJ, Fabrício Salles Fashion, grava bem esse nome Carreta Debochada Domingué Modo nos Tarampos Forte abraço ao Dudu da Tarampos Senta e movimenta, senta Volume 3 Senta e movimenta, senta Aí concorrência, inova, mas não copia Módulos Taramps T60 Potência e qualidade é Taramps e ponto final Calma e devagar, relaxa que eu vou sentar Poder, poder, poder pedir, vestir a mão da mão Carreta ebochada DJ Fabricio Saires Fashion Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que não se menina, onde sentar posso você se iludir Carreta ebochada Moreninho satisfazer, moreninho Que 15 minutos de sentar posso você se iludir Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que 15 minutos de sentar posso você se iludir O pirói vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai caralho O pirói vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai caralho Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que 15 minutos de sentar posso você se iludir Carreta debochada Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que quinze minutos de sentar Faço você se imundir Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que quinze minutos de sentar Alto-falante estaríamos Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que quinze minutos de sentar Faço você se imundir Vai no tomatoma Forte abraço ao Dudu da Taramp Vai no tomatoma 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 Moreninho satisfazer, moreninho Moreninho satisfazer, moreninho Que quinze minutos de sentar Dois minutos de sentar Faço você se imundir Carreta debochada Tangara da Serra Mato Grosso Carreta debochada Tomigué Tangara da Serra Mato Grosso Peguei a planta comigo Ninguém pode Cocota, tu tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso monte é bolado Então presta atenção Cocota, tu sai saindo São Jorge que gosta de dragão Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar Canta pra mulher feia Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar teu gato Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar teu gato Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar teu gato Vai cocota, vai cocota B.J. Fabricio Saires Fashion Vai cocota, vai cocota Cocota, vai cocota Cocota, vai cocota Cocota, vai cocota Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar teu gato É bigode grosso Carreta Debochada Debochada Vacilou, deu mole Uma vez pra nunca mais Vacilou, deu mole Uma vez pra nunca mais Foi caça a puta na rua E agora tá correndo atrás Foi caça a puta na rua E agora tá correndo atrás Foi caça a puta na rua E agora tá correndo atrás Vacilou, deu mole Uma vez pra nunca mais Foi com essa fruta na rua e agora tá correndo até Afilando o amor, hoje eu tô pra caô Hoje eu boto na revoada que teu amigo chamou Afilando o amor, hoje eu tô pra caô Hoje eu boto na revoada que teu amigo chamou Afilando o amor, hoje eu tô pra caô Hoje eu boto na revoada que teu amigo chamou Forte abraço ao Dudu da Tarampos Módulos Tarampos Vacilou, deu mole alguma vez pra nunca mais Vacilou, deu mole alguma vez pra nunca mais Foi com essa puta na rua e agora tá correndo atrás Foi com essa puta na rua e agora tá correndo atrás Foi com essa puta na rua e agora tá correndo atrás Foi com essa puta na rua e agora tá correndo atrás Vacilou, deu mole alguma vez pra nunca mais Foi com essa puta na rua e agora tá correndo atrás A fila andou, amor DJ Fabrício Série Faction Hoje eu broto na revoada que teu amigo chamou A fila andou, amor Hoje eu dou pé calor Hoje eu broto na revoada que teu amigo chamou A fila andou, amor Hoje eu dou pé calor Hoje eu broto na revoada que teu amigo chamou Carreta debochada, debochada Tangara da Serra, Mato Grosso Praia de goina pra frente de pistola nasceu Ficou toda saliente com bandido de postura A treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar A treta só vai dar A treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu só sinto pra criminoso O que tá tocando no Brasil e no mundo Você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bralha de Goiânia pra frente De pistola nasceu Ficou toda saliente Com bandido de postura A treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só santo pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar A treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só santo pra criminoso Carreta debochada, debochada Volume 3 Minha mulher no susto do caralho Tive que fazer uma pra ela, DJ Todo dia ela quer zuzu, todo dia ela quer briga Eu já tô cansado dessa, dessa putaria Ela bebe, fica louca e fala igual com suas amigas Eu já dei papo pra ela, vê se acorda pra vida Carreta Ai, tá linda Debochada Ai, tá linda Se ficar me provocando eu vou comer sua asa liga Ai, tá linda Se ficar me provocando eu vou comer sua asa liga Ai, tá linda Se ficar me provocando eu vou comer sua asa liga Play J, Fabrício Saires Fashion Oi todo dia ela quer zuzu, todo dia ela quer briga Eu já tô cansado dessa, dessa putaria Ela bebe, fica louca e fala um gol com suas amigas Eu já dei papo pra ela, vê se acorda pra vida Garrita Ai, tá linda Nembochada Ai, tá linda Se ficar me provocando eu vou comer sua asa, liga Ai, tá linda Se ficar me provocando eu vou comer sua asa, liga Ai, tá linda Se ficar me provocando eu vou comer sua asa, liga DJ Fabrício Saires Fashion Ai, querida Porque se elas vim jogando a cadeia fraca Eu tava com a pica Ai, querida Porque se elas vim jogando a cadeia fraca Eu tava com a pica free Sai B Ai querida, porque cê tá se jogando na cadeia fraca, eu taco Um gê se bota tu chupa, depois que chupa tu bota Um gê se bota tu chupa, depois que chupa tu bota Carreta, debochada, debochada Tangara da Serra, Mato Grosso Bota com carinho pra não machucar minha chota É nóis com média Bota com carinho pra não machucar minha chota Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Modo nos tarampos Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Bota com carinho pra não machucar minha chota Bota com carinho pra não machucar minha chota Antes de botar tu chupa, depois que chupa tu bota Antes de botar tu chupa, depois que chupa tu bota Bota com carinho pra não machucar minha chota Bota com carinho pra não machucar minha chota É nóis com média Bota com carinho pra não machucar minha chota Bota com carinho pra não machucar minha chota Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Bota com carinho pra não machucar minha chota 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 Com carinho pra não maçacar, maçota Carreta Debochada Debochada Dengarada Serra, Mato Grosso Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Anda amor, canta Vai ter que sentar Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Senta mal, senta mal, senta mal Senta mal, senta mal, senta mal Senta mal, senta mal, senta mal Trava na prava na prava na prava na prava Forte abraço ao Dudu da Taramps Tenta malvada Não temos escolha Carreta Debochada Volume 3 Ah, estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Anda, amor, canta Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Não temos escolha Não temos escolha DJ Fabrício Saires Fashion Ah, estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter, vai ter que sentar Vai ter, vai ter que sentar Porque esse camisinha Você vai ter que sentar Senta malvada Trava na ponta da pique não para Senta malvada Trava na ponta da pique não para Batik, 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 batik金 Não temos escolha, não adianta pensar Carreta debochada, Domiquet, Tangara da Serra, Mato Grosso No baile ela senta, que cano, que cano no baile ela senta No baile ela senta, que cano, que cano no baile ela senta Senta, senta, senta e movimenta Senta, senta, senta e movimenta AJ Fabrício Saires Fashion Senta, senta, senta e movimenta Senta, senta, senta e movimenta Senta, senta, senta e movimenta Senta no capi que ela vai Senta no capi que ela vai Capi que ela vai Capi que ela vai Aí concorrência, inova, mas não copia No baile ela senta, 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 senta e movimenta Sentando, capica, ela vai Carreta debochada Bota, bota que bota com força Vem safado rasgar minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje a noite eu quero match match Já tampa na minha bunda Agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o teu estresse Mete, 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 mete Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Esse é o DJ do velho e famoso machuca-chota Esse é o DJ do velho e famoso machuca-chota DJ Fabrício Saires Fashion Bota, 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 Bota que bota com força Vem safado rasga a minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje é noite, eu quero match-maj Já tampa na minha bunda Agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o teu stress Hoje eu acabo com o teu estresse Mete, 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 mete Esse é o Didim do Belen famoso machuca a chorta Esse é o Didim do Belen famoso machuca a chorta Forte abraço ao Dudu da Taramps Modo Luz Tarex Aquecimento do DJ, pelas mexeu o bumbum DJ Fabrício, Séris Faction Aquecimento do DJ, pelas mexeu o bumbum DJ Fabrício, Séris Faction Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Ei moçada Vai com o bumbum, vem com o bumbum 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 Aquecimento do DJ, pelas mexeu o bumbum DJ Fabrício, Séris Faction Aquecimento do DJ, pelas mexeu o bumbum DJ Fabrício, Séris Faction Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Ei moçada Vai com o bumbum, vem com o bumbum 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 O dinheiro não faz agora, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela quer tejar a cara porque o nosso bem que vem Vai andar dentro da áudio e quer fazer o seu bem Carreta debochada Tangara da Serra, Mato Grosso Sahara é fora de ouro, que o sábio vem pra tu Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Sahara é fora de ouro, que o sábio vem pra tu Sahara é fora de ouro, que o sábio vem pra tu Leva pra gastar em verdade, forte e gostoso Eu sou rico, bem novo e talentoso Você faz charme ainda, ataca com o povo Quer foder de novo, de novo Carreta debochada Debochada De onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai, cê não tá no gosto da papada Cê vai jogando com essa pepada Que sedução, bebê não sai de cima Respeita o fórcio, não me subestima Não vai me surpreender, não vai surpreender Talvez, tê, 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 se adora O que tá tocando no Brasil e no mundo? Você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction. Carrera debochada debochada. AJ, Fabrício Saires Fashion Música Eu catucando essa piranha Ela gritando pra caralho Gritou mais alta ainda Quando eu botei ela de quatro Cala a boca sua filha da puta Que minha mãe tá no quarto do lado Cala a boca sua filha da puta Que minha mãe tá no quarto do lado Aldo Valente Estarampos Geme baixo Cala a boca sua filha da puta Que minha mãe tá no quarto do lado Cala a boca sua filha da puta Que minha mãe tá no quarto do lado Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que Empurre, empurra, empurra Empurre, empurra da filha da puta Empurre, empurra, empurra Empurra na filha da puta, é na buceta que eu gostar Eu não cozinho, ela pede que empurra É na buceta que eu gostar Eu não cozinho, ela pede que empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra na filha da puta Só butaria Carreta debochada Debochada Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Modo nos tarampos Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta, gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemem alto pro seu soldado Piquezinho tá ligado? Gosta, gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, gemem alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Carreta debochada, Domingué, Tangará da Serra, Mato Grosso O que tá tocando no Brasil e no mundo, você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction Faz 360 na piroca que tu senta 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 AJ Fabrício Séris Fashion Alto-valentes Tareps Forte abraço ao Dudu da Tareps DJ Fabrício Satisfaction DJ Fabrício Satisfaction DJ Fabrício Satisfaction MÓDULOS TARAMPS Debochada Tangara da Serra, Mato Grosso Fica nervoso, jogando de quatro AJ, Fabrício Saires Fashion Fica nervoso, jogando de quatro Fica nervoso, jogando de quatro Ficou no chão, fui de quatro Fui de quatro, fui de quatro Ficou no chão, fui de quatro Vou sentando e rebolando Ficou no chão, fui de quatro Ficou no chão, fui de quatro Rebola, rebola no meu caralho De quatro, de quatro 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 Ficou no chão, fui de quatro Ficou no chão, fui de quatro Ficou no chão, fui de quatro Desce chambalhando a puta Desce chambalhando a puta E não fica de quebrada Ficou no chão, fui de quatro Aí concorrência Inova, mas não copia Desce chambalhando a puta Então fica de quebrada Que o G.W. te escolheu E não fica de quebrada E o G.W. te escolheu Vai Vem Xerê Kake-Beu-Pau É todo seu Vem Xerê Kake-Beu-Pau É todo seu Vai ser zoominho no motel Carreta debochada, Domiquet, Tangará da Serra, Mato Grosso 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 Carreta debochada, Domiquet, Tangará da Serra Carreta debochada, Domiquet, Tangará da Serra, Mato Grosso 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 Sabor, Batata, Lúdia, Tralá, É Abissurro Cê é puto, cê é puto Sabor, Batata, Lúdia, Tralá, É Abissurro Tubarão vai te pegar, Tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tudo de nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama, tudo de nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar, Tubarão vai te pegar Arruma da cama, tudo de nada pode estar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma da cama, tudo de nada pode estar Entre em contato com o DJ Fabrício Satisfaction 659-9684-2790 Cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto Sá boba tanto que te lave é absurdo Cê é puto, cê é puto Sá boba tanto que te lave é absurdo Cê é puto, cê é puto Sá boba tanto que te lave é absurdo Cê é puto, cê é puto Sá boba tanto que te lave é absurdo Alto-Falente Estareps Forte abraço ao Dudu Dataramps Arruma da cama tudo de nós vai bagunçar O barão vai te pegar O barão vai te pegar Aroma tua cama, tu de nada pra descer O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Aroma tua cama, tu de nada pra descer Carreta debochada Tangara da Serra, Mato Grosso Mexicou com esse popô, vou te amassar dentro do cocô O que era bom, ficou ainda melhor Taca nessa nópia dentro do cocô Mexicou com esse popô, vou te amassar dentro do cocô O que era bom, ficou ainda melhor Taca nessa nópia dentro do cocô Mexicou com esse popô, vou te amassar dentro do cocô Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou O BM com a lante em casa, mas ela só quer pião de cor Ibejoso tá se perguntando, porque que a vida é assim Mas que os placos cheiam de novinha, e os body vermelha O que era bom, não pucas se kapita a dançar, vem Londros Que a gente me dava, ficar ainda melhor Taca nessa nópia dentro do cocô Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Zero zero zero, quero esquecer tá pra mim Hoje que eu vou, hoje que eu vou Taca nessa nota dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol É isso, é isso, é isso, é isso O nome você já conhece, né? É isso, é isso, é isso, é isso AJ, Fabrício Saires Fashion Quer sentar pra mim, hoje que eu vou A decochada dentro do gol, 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 gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Zero 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 Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou O BM com a Landia em casa, mas ela só quer vião de cor Ivejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placas cheio de novinha, e os bud verra é sozinha Você tá pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Zero 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 Você tá pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol É isso, é isso, é isso, é isso, é isso E você já conhece, né? É, 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 é Carreta Debochada Debochada Dengara da Serra Mato Grosso Aí concorrência Inova, mas não copia Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Guardo gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando brincado Dei no chup, chup, gravado e molhado AJ, Fabrício Sárez Fashion Caralho Cara de safado vai movimentando Cara de safado vai movimentando Cara de safado vai movimentando Alto Valente Estarempos DJ Fabrício Sárez Fashion Carreta Carreta Debochada Debochada Fight Fight Não vem a tu quer me dar Mas disso eu já sei que tem lança pra baforar Arrepiei Se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Play J, Fabrício Saires Fashion Vem novinha, gostosa Carreta debuchada, Dom Igué Cosima da F, vem novinha Cê é gostosa Cosima da F, vem novinha Cê é gostosa Cosima da F, vem novinha Cê é gostosa Cê é gostosa Mas isso eu já sei Que tem essa bala a furar Arepiou Se ficar de casa Da mulher rouba na patô Vem novinha, gostosa Vem novinha, gostosa Vem novinha, gostosa Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sou pirumô pra coger um bar de funk Pra bonerada, meu irmão DJ Fabrício Saires Fashion Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subiram boca, curtiram bala e punk Na mulherada de um bando Batei em cabeça e com a vontade Os amigos a noite Tem uma novinha pra rua da Vem pra rua da Debochada Vem pra rua da Tem uma novinha pra rua da Vem pra rua da Vem pra rua da Vem pra rua da Aqui na rua da Vou botar nela No beco da igrejinha Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Vem pra vantar Me deu um bunda no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do céu E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do céu Onde é natural, bota a anifetinha E vê as partes de lança na mão Pai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Pai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do céu Pai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do céu Onde é natural, bota a anifetinha E ver as partes de lança na válvula Joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Eu vou cair na noite E vou mais adiante Sou que não vou pra curtir um bar de funk Já vou errada Carreta debochada Debochada Eu vou cair na noite E vou mais adiante Sou que não vou pra curtir Não vou pra curtir um bar de funk Já vou errada Batei em cabeça E com a vontade dos amigos a noite Tem uma novinha pra rua da Vem pra rua da Módulos Tarempos Tem uma novinha pra rua da Vem pra rua da Vem pra rua da Vem pra rua da Aqui na rua da água Vou botar nela No beco da igrejinha Vou botar nela Pôrra toda Vou botar nela Pá vontade Vou botar nela Pôrra toda Vem pra rua da Vou botar nela Pôrra toda Vou botar nela E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa rabo é baile do cerrão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa rabo é baile do cerrão Onde é natural bota a no infetinho E vê as partes de lança na mão Pai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Pai, joga o bundão pro pai Ela já acorda me toateando Todo dia a mesma coisa Me perturbo o dia inteiro, caralho, que mulher doida Saí pra me distrair e peguei um baile bolado O Fabrício Sarisfaction começou o vaco Garrita debochada Piranha de frente, eu taquei na piranha de quatro Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado Eu taquei na piranha de frente, eu taquei na piranha de quatro Eu taquei na piranha de frente, eu taquei na piranha de quatro Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado O que era bom, ficou ainda melhor Tô solteiro, hoje eu vou tacar nessas piranha no pelo Tô na triste, tô solteiro Hoje eu vou tacar na malva dona no pelo Tô na triste, tô solteiro Hoje eu vou tacar nessas piranha no pelo Ela já acorda me tonteando, todo dia a mesma coisa Me perturbo o dia inteiro, caralho que mulher doida Saí pra me distrair e peguei um baile bolado O Fabrício Sarisfaction começou o vaco Forte abraço ao Dudu da Taramps Eu taquei na piranha de quatro Taquei na piranha de frente, eu taquei na piranha de quatro Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado Eu taquei na piranha de frente, eu taquei na piranha de quatro Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado Só depois que eu comi, lembrei que eu era casado DJ Fabrício Sarisfaction Tô solteiro, hoje eu vou tacar nessas piranha no pelo Tô na triste, tô solteiro Hoje eu vou tacar na malva dona no pelo Tô na triste, tô solteiro Hoje eu vou tacar nessas piranha no pelo Ele tem fotinha de peça Garreta debochada Tangara da Serra, Mato Grosso Vai, vim uma seta Vem tá rando em mim Tá pistola na letreca Vai, vai, vim uma seta DJ Fabrício Sarisfaction Tá pistola na letreca Vai, vai, vim uma seta Vem tá rando em mim Tá pistola na letreca Vai, vai, vim uma seta Vem tá rando em mim Tá pistola na letreca Não dá do entorpecente que ela faz a posição Não dá do entorpecente que ela faz a posição E concorrência. Inova, mas não copia. Na sequência da botas, 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 com o rabo pro alto, topando pressão. Na sequência da botas, com o rabo pro alto, topando pressão. Na sequência da botas, vai, vai, minha moceta. Vai, minha moceta. Pensa a onda em mim, a pistola não é seco. Forte abraço ao Dudu da Taramps. Módulos Taramps. Módulos Taramps. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. Reforçada. AJ Fabrício Saires Fashion. A festa vai começar agora, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou Imagina nós de Megane, outro Citroën Invadindo o baile, não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na caia e no final não bate sem Valeu neném, valeu neném Imagina nós de Megane, outro Citroën Invadindo o baile, não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na caia e no final não bate sem Valeu neném, valeu neném Porque ela joga o cabelo Mas vai descendo até o chão Carreta debojada, o deboche vai começar Esse é o ritmo dos irmãos Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha o ritmo, assim meninas Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Dá um rolê junto com as amigas Só chega em casa ao amanhecer Curti a vida tão intensamente Não vejo maldade É só condição Quando a gente ama não vemos defeito Módulos Tarampes Ela é a dona do meu Porra nenhuma eu quero é putaria! Atenção meninas Atenção meninas Vamos sentando tá? Vamos sentando tá? Não calma antes de sentar Rapaziada Pra começar a falar A onda do momento É desse jeito lá Vamos meninas! Lamo Rosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve AJ Fabrício Saires Fashion Balança gostoso Requebrando até o chão Lamo Rosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina AJ Fabrício Saires Fashion Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha capi tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impine o seu corposão Remexe gostoso E vai descendo até o chão Lamo Rosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina AJ Fabrício Saires Fashion Balança gostoso Requebrando até o chão Damo Rosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina AJ Fabrício Saires Fashion Balança gostoso Requebrando até o chão No segundo, a sexta Esporro da escola Sabade sabade, domiga Solto Pico e jogo bola Vamos ver No segundo, a sexta Esporro da escola Sabade sabade, domiga Solto Pico e jogo bola Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dança com a tranca Eu sou o Jonathan da nova geração Carreta Debochada Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popozão Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popozão Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Em segunda, sexta, esporro da escola Zaba, zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Em segunda, sexta, esporro da escola Zaba, zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Zaba, zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Carreta, debochada, debochada Zaba, zaba de domingo, zaba de domingo, zaba de domingo, as corposudas perdem a linha DJ Fabrício Saires Fashion Zaba de domingo, zaba de domingo, as corposudas perdem a linha Mostra em vinho e nada Doçada motinha, doçada motinha, doçada motinha, de bochada pede a linha Doçada motinha, doçada motinha, doçada motinha, do fozudas perdem a linha Mãozinha para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinha para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mota envenenada Mãozinha para frente, bundinha empinada Mota envenenada Mota envenenada Forte abraço ao Dudu da Tarampos Módulos Tarampos Mãozinha para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinha para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mota envenenada Mãozinha para frente, bundinha empinada Bota em vinho e nada Dançando a motinha Dançando a motinha Dançando a motinha Bozuda, pega a linha Bota em vinho e nada Dançando a motinha Bota em vinho e nada Carreta e pochada Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da barra E uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha 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 Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Hey people, yeah I know it is the making place I'd like to take you my hair DJ Fabrício Satisfaction Solta a batida aí, cumpade Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Solta a batida aí, cumpade Debochada Solta a batida aí, cumpade Volta Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Hey, people Hey, people Yeah, I know I teach you make my face É, eu, 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 eu Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 Minha Guinha Pocotó, é, 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 tchutchuca, carreta debochada, debochada, treme o bumbum, treme, 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 tchutchuca, treme, treme o bumbum, dando uma rebolarinha, DJ Fabrício, Série Faction. Uma rodadinha e o pichadão que tá do seu lado, ele tá te filmando, ele quer ser seu namorado, tchutchuca, treme, treme, tchutchuca, treme o bumbum, treme, 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 tchutchuca, treme, 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 Reme o bumbum dando uma recoladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha E o bichadão que tá do seu lado Ele tá te filmando, ele quer ser seu namorado Tchutchuca treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Tchutchuca Treme, treme, treme Forte abraço ao Dudu da Tarampz Treme, 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 treme